Não força não, velho, velho. Sim. Aqui no canto. Arruma aqui. Aqui. Não, mas não precisa raspar desse jeito, filho. Pra arranhar desse jeito, não tem necessidade de arranhar desse jeito, velho. Não precisa fazer isso, filho. Tá bom. Quando você for virar aqui, ó, você não passa assim. Isso. Aí. Não, filho, mas aí, ó. Vem cá. Daqui. Daqui. Não precisa passar pra arrancar daqui, não, ó. Da parede. Aqui, ó. Ó. Senão você arranca de uma pra outra, ó. Não precisa encostar. Aí, ó. Ó, não precisa encostar lá. Tá bom? A parte de cima deixa que o papai passe depois, filho. E o papai sair. Não precisa encostar lá. app лай какие coisas que seascaram Isso deixa SNAP E a partir da date, ó, porra aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.